Você é depressivo? Tá querendo se matar? Procura ajuda! Procura ajuda! Não teve ajuda? Sai fora, caralho! Porra! Você tá vendo lá, você vê um rio! Você tá lá no bagulho, você vê um rio na sua frente! Aí o cara vai lá e fala assim, fião! Sabe nadar? Não sei nadar! Então não pula aí que essa porra tem 5 metros de fundo e você vai se afogar! Aí o cara todo dia vai lá e fala, caralho, maior vontade de pular aí dentro! Caralho, maior vontade de pular aí dentro! Chega um dia, ele pula e morre! E aí? Não era mais fácil ele ter evitado de ir todo dia lá e ir pra outro lugar pra não ter mais vontade de querer pular no rio? A gente não tá julgando aqui quem tem depressão, entendeu? A gente tá dizendo assim, o cara que tá sentindo... Porque ele vai sentir que ele tá depressivo! Se ele sentir, o cara vai procurar ajuda, mano! Troca ideia com o camarada! Não é possível que você não tenha um amigo, caralho! Você pode trocar ideia! Aproveitando aqui esse negócio de amigo, eu vou dar um recado também pros sargentos aí! Sargentos da PM, entendeu? Ô, sargento! Você que tá trabalhando... Você que é sargento novinho aí? Foi lá fazer o Cefap lá, o caralho, pra ter... Ah, não! Agora eu sou sargento! Agora eu... Pra ter status... Véio, você tem uma responsabilidade, véio! Você tá aí, sargento! Você tem que cuidar do seu polícia! Você tem que cuidar do seu pelotão, rapaz! Não é só você ser sargento pra cabe-soldado e prestar continência pra você, não! E chamar você de senhor! Bata no peito! Fala, eu sou sargento! E vai brigar pelo seu polícia! O comandante de companhia, ele não conhece todo mundo! O comandante de companhia não conhece todos os polícias ali, pessoalmente! Você conhece o polícia do seu pelotão! Então, se o seu comandante tá precisando de um cara pra colocar lá pra puxar serviço à noite, você tem que saber o que você vai mandar e não vai prejudicar a vida do polícia! Você tá entendendo? Agora tem muito cara que é sargento! Ah, não! Eu sou sargento! Ah, o polícia leva um problema pra ele lá! Esse problema não é problema meu! É problema seu, sim! Se você é sargento, você foi lá e prestou um Cefap pra ser sargento, você agora tem que ter suas responsabilidades, mano! Certo? Você não tem que ser cabide de divisa, não! Você tem que ser sargento, velho! Se você tiver que brigar com o tenente, você vai brigar, brigar que eu digo entre aspas, né? Você ir lá e brigar pelo seu polícia, velho! Muitas vezes o polícia tá com problema, tá do seu pelotão! Você nota que o polícia tá com problema, chega pra trocar ideia com ele! Ô, polícia, você não tá precisando de umas férias, não? Você não quer umas férias? Você quer uns dias pra você descansar? Você tá aloprado? Você tá com problema? Às vezes o polícia tá com uma mulher doente, um filho doente, Certo? E você caga e anda pro polícia, porra! Sargento não é isso aí não, velho! Sargento tem que brigar lá pelo polícia! Eu tô falando aqui, mas quem trabalhou comigo sabe que eu era assim! Entendeu? Eu brigava pro polícia! Eu ia lá, a polícia trazia um problema pra mim! Chefe, eu tô fazendo um bico, me escalaram aí à noite! Eu ia lá e trocava! Colocava outro polícia! E chegava no polícia e falava, vai te atrapalhar se você puxar essa noite aí? Não! Caralho, meu! Agora, hoje em dia, o cara quer sargento só pra ter status! Só pra ter viatura boa, o cara pra dirigir pra ele, e a responsabilidade que é bom? Porra nenhuma, caralho! Orra, mano! Pelo amor de Deus, né, meu? O sargento é o elo da tropa! Você escutou isso daí no Cefap, não escutou? O elo da tropa quer dizer que você tem que brigar pelo seu polícia! Calma! Caralho! Vai faltar! Eu fico fodido com isso! Um monte de polícia reclamando de sargento aí! Ah, meu! Sargento não é pelotão, não tá nem aí! Que a cague anda! Deixa os oficiais ficarem mandando do seu pelotão! Seu pelotão é você, rapaz! Comando! Você é comando de grupo patrulha! Beleza? Então você é comando também! Tomar no cu, mano! Bando de recruta do caralho! Quer ser sargento só pra ficar postando lá no TikTok? Pra ficar postando nas mídias sociais? Vai ser sargento, rapaz! Sargento é responsabilidade! Sargento é coisa séria! O cara falou aqui... O cara falou aqui...